A modificação dela pela fachada, derrubar a fachada e constroir ela de alvenaria com seus tijolos e aí depois, quando ele vai embora, a casa passa para o outro dono e aí então é que eles vão terminando o restante da casa. O professor William Carneiro registrando a casa do capitão Monte Sobral. Então, eles passavam por esse bebo e dava acesso à cozinha. Um tempo depois, essa parede foi derrubada e esse bebo foi fechado e aí foi largada à sala. A gente tem essa espécie de parede de vidro para mostrar que o bebo se estende até o final da casa. As destaques também vão até o último quarto. Aqui a gente tem um pouco do material de Gabriela. A casa do capitão Monte Sobral, ao lado da Igreja da Sé. Boa. 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 Boa sch . Boa. Boa.